Música Bom, já temos os padrinhos? Podemos começar a cerimônia? Por favor, vai lá Eu já batizei muitas crianças nesta minha vida Que até já perdi a conta Quero que vocês me escutem bem Porque este é um batizado Muito especial Não Não devo fazer nenhum sermão neste momento A nossa missão aqui agora É batizar o filho do senhor Comercindo E da dona Maria do Socorro Isso mesmo, Padrão Vai se chamar Comercindo o menino, não é mesmo? Sim, Padrão Comercindo como pai Os padrinhos, por favor Chega com a criança E aí Amém. Régo, te batizo. Amém. Amém. É dizer então que o Padre Olavo mudou de ideia. Mudei de ideia, amigo comercinho. Posso não ter mais a minha paróquia, mas ainda tenho o meu rebanho. Jamais vou esquecer esse dia, Padre Olavo. E a senhora pode estar certa que eu também não, senhora Maria do Socorro. Hoje batizei um barãozinho do café. Que é afiliado de um imigrante que não tem onde cair morto. Não fala assim, amigo Bartolo. O padrinho dele ainda vai ser um dos maiores produtores de vinho desse país. Sim, sim. Dia te ouça, seu comercinho. Dia te ouça. Ele vai ouvir, Leonor. Ele vai ouvir. E eu nunca mais vou esquecer esse dia também, senhora Maria do Socorro. Não me chama mais de senhora. Comadre Leonor. Comadre Maria do Socorro.